Filipenses capítulo 4 verso 19 está escrito O meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades O apóstolo Paulo traz uma verdade tremenda que você pode aplicar para a sua vida O apóstolo fala o meu Deus que você possa dizer Senhor eu creio que tu és o meu Deus, o meu pastor, o meu Senhor o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades porque eu entreguei a minha vida para ti e eu creio que o Senhor conhece as minhas necessidades e eu creio que o Senhor supre todas as necessidades até aquele vazio na alma, aquele sonho não realizado Deus quer suprir, Deus quer te completar Deus quer derramar da sua paz no seu coração paz é xalom, significa plenitude Deus quer suprir mas saiba que é necessário você conhecer a palavra de Deus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que você abstraia da palavra do Senhor princípios eternos que certamente isso vai trazer alimento espiritual vai libertar você de cadeias amarras e você vai romper as barreiras e você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você mas saiba, tem que ter atitude de você viver a palavra praticar a palavra andar nos princípios da palavra do Senhor e ter uma vida de comunhão com Deus saiba que a Bíblia fala que nós devemos orar e orar sem cessar porque nós estamos numa batalha espiritual hoje as pessoas estão em crise as pessoas estão insatisfeitas hoje os casamentos estão acabando gratuitamente porque as pessoas estão em conflitos o mundo tem influenciado as famílias a mídia tem influenciado os valores totalmente trocados vemos as novelas que quebram os princípios da família mas que você viva a palavra do Senhor ande na palavra do Senhor e você esteja na casa do Senhor porque lá você vai ouvir a palavra do Senhor a fé vem no ouvir ouvir a palavra do Senhor e na igreja você vai receber a libertação porque conhecereis a verdade que a verdade é Jesus é a palavra do Senhor e a verdade te libertará e você vai experimentar o suprimento de Deus em todas as áreas Deus vai suprir em todas as áreas que você necessita mas saiba que tem que haver da tua parte a disposição de submeter a palavra de viver uma vida de oração de não aceitar as influências a filosofia deste mundo pelo contrário você se consagrar ao Senhor e certamente esta palavra você vai experimentar na sua vida o meu Deus segundo a sua riqueza e glória suprirá todas as minhas necessidades porque o Senhor é meu Pai Ele é meu pastor Ele é meu Senhor Ele é meu amado e eu tenho uma aliança com Ele e certamente não experimentarei nunca vazio não eu vou experimentar o propósito do Senhor na minha vida porque Deus começou uma boa obra Ele há de completar e não vai faltar nada na minha caminhada mesmo diante das lutas diante das tempestades eu prevalecerei eu prevalecerei porque Deus virá com o suprimento que eu necessito para sobrepujar a todos os gigantes a todos os obstáculos porque o Senhor é o meu supremo pastor que me ajuda me auxilia em toda a minha caminhada e eu prevalecerei porque o Senhor se Deus é por mim ninguém poderá prevalecer contra mim que Deus te abençoe com esta palavra nesse dia e eu vou te dar